Estão cozinhando a gente aqui pra poder... não dá tempo de chegar, né? Provavelmente. Isso aí a gente sabe quem tá hoje tá mandando na PRF. Infelizmente, já se instalou uma ditadura já no nosso país há muito tempo. Aí não fala nada. Aí fica aí, os patriotas querendo atender o chamado nosso presidente. Somos impedidos pela PRF. E aí E aí E aí E aí E aí